Oi gente, finalmente a gente voltou, eu tô gravando pra vocês aqui do meu trabalho pra conseguir colocar vídeos e não ficar tanto tempo sem postar nada e hoje eu vim mostrar pra vocês o que é possível fazer em Izmir com apenas um dia ou melhor, em apenas um dia. Izmir é uma das cidades mais ocidentais da Turquia é uma cidade que você vai ver assim muita gente com roupas ocidentais com comportamentos mais ocidentais, é uma região de praia então ali você vai ver as pessoas andando com um pouco mais de liberdade então vale a pena visitar, tem praias lindas por perto a gente vai mostrar isso ao longo de uma série agora por Izmir e eu mostro nesse vídeo exatamente o que é possível fazer em Izmir em apenas um dia saindo de manhã e voltando no pôr do sol eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo o povado de Xirindê que vale muito a pena conhecer, é um local de produção de vinhos de frutas vou mostrar pra vocês também a Basílica de São João Batista a Casa de Maria e terminamos em Éfeso tudo isso saindo de Izmir às oito e meia da manhã provando um delicioso café da manhã bem tradicional em Xirindê e seguindo pra esse roteiro então o vídeo tá bem legal, vale a pena pra você que depois que tudo isso se acalmar pretende visitar a Turquia e se não pretende visitar vai conhecer através dos nossos vídeos agora você segue vendo as imagens e vendo como é interessante cada um desses locais cerca de 80 km de Izmir fica o povoado de Xirindê é um povoado bem tradicional, bem pequeno e com um cenário fotográfico ou cinematográfico Xirindê ficou bem conhecida em 2012 quando houve uma profecia de que o mundo acabaria e a única cidade que não seria destruída seria esse povoado, Xirindê e muitas pessoas de várias partes do mundo vieram pra cá felizmente o mundo não acabou e Xirindê continua aqui mostrando sua beleza para todos os turistas que vêm a esse lugar e é por aqui que nós iniciamos o nosso dia o ideal é você chegar bem cedo pra tomar o café da manhã e andar pelo povoado pra conhecer as ruelas cheias de casinhas diferentes, cafés charmosos e tomar um delicioso café autenticamente turco, feito na areia quente eu vou mostrar tudo isso nesse vídeo pra vocês muito rápido mas o próximo vídeo será somente sobre Xirindê e aí a gente vai mostrar tudo bem em detalhes pra vocês a gente escolheu esse local pela tradicionalidade do café da manhã então dá uma olhada na nossa mesa dá uma olhada nessa mesa esse é realmente um tradicional café da manhã turco por esse motivo eles não almoçam, nem é necessário isso aqui já é um banquete depois que você tomar o café da manhã, caminhe pelas ruas de Xirindê você vai encontrar muito artesanato local feito pela população que vive aqui muitas casinhas diferentes, ruas de pedra, ruelas, vielas tudo muito encantador dá uma olhada uma das coisas especiais de Xirindê é a confecção de vinho com frutas frutas próprias, então frutas cultivadas na região eles fazem os vinhos então você que encontra vinhos de melão, de amora, de pera, de maçã, de cereja todo tipo de vinho isso é bem legal aqui a gente vai falar mais sobre os vinhos no próximo vídeo um vídeo especialmente sobre Xirindê dá uma olhada agora no tradicional café turco feito na areia quente essa é uma das coisas que você não pode deixar de experimentar se vier a Xirindê ah, e para quem não sabe, para quem não viu nos outros vídeos o café turco é patrimônio da humanidade pela Unesco Saindo de Xirindê, nossa próxima parada é a Basílica de São João as ruínas da Basílica que fica em Ceutuco, um distrito de Esmir essas ruínas são da Basílica que foi construída em homenagem a São João e eu vou mostrar especialmente sobre elas para vocês num vídeo todinho sobre a história desse lugar que já foi visitado, inclusive, pelo Papa dizem que o túmulo de São João está aqui e que o corpo dele fica nesse local agora confiram comigo um pouquinho disso mas vejam um vídeo somente sobre esse lugar que eu acredito que será bem interessante dizem que depois de Israel este é um dos lugares mais importantes para o mundo cristão mostrarei tudo num vídeo especialmente sobre esse lugar depois de andarmos pelas ruínas seguimos daqui para a Casa de Maria que fica logo ao lado um outro ponto bastante visitado pelos turistas Oi gente, nós acabamos de chegar à Casa de Maria e nós vamos visitar agora e daqui nós vamos para Éfeso hoje nós saímos para conhecer Esmir em um dia então a gente vai mostrar para vocês o que é possível fazer nesse período das 8 da manhã até o pôr do sol vamos lá? logo após a morte de Cristo João passou a cuidar de Maria e dizem que ele veio para este local com ela e aqui ela viveu e aqui ela morreu mas o seu corpo nunca foi encontrado então este é um local que muitos cristãos visitam por ser um local sagrado eu mostrarei mais detalhes também num vídeo especialmente sobre a Casa de Maria Bom, eu entrei ali na Casa de Maria tem um corredor pequeno e aí tem um espaço bem pequeno para oração fica apenas uma cadeira tem o altar logo depois do altar tem um cálice que é para celebrar a comunhão que provavelmente é do Papa João Paulo II porque está escrito o nome dele provavelmente ele usou quando esteve aqui porque ele já esteve nesse local depois tem um terço que pertence ao Papa Bento XVI e a gente sai quem pega a vela pode seguir ali para o local para acender a vela é um espaço bem pequeno não é permitido foto, filmagem nada disso ali dentro da casa finalmente chegamos ao nosso último local de visita nessa série Ismir em um dia chegamos a Éfeso uma das sete igrejas do apocalipse e uma das ruínas mais visitadas na Turquia e muito importante também para a história da humanidade é mais um patrimônio pela Unesco um patrimônio da humanidade conservada e cuidada aqui na Turquia nos próximos vídeos vocês verão um vídeo especialmente sobre cada local que eu mostrei nesse vídeo então eu farei também um vídeo especialmente sobre Éfeso porque tem muita história para mostrar para os cristãos é um local de visita obrigatória e principalmente para quem gosta de história não somente para cristãos pois caminhar por este local nos faz sentir a energia que emana da história vivida aqui Éfeso é uma das minhas ruínas preferidas quando eu detalhar sobre Éfeso no próximo vídeo vocês vão compreender a grandeza desse local e como realmente é um dos locais com maior quantidade de prédios em ruínas conservado são 4 quilômetros de muita história para a gente ver e olha que isso não é nem 10% do que existia aqui essa é uma das avenidas principais da cidade de Éfeso uma não, é a avenida principal da cidade de Éfeso toda em mármore Éfeso foi capital da Ásia Menor e isso nós vamos contar para vocês numa série sobre cada um desses locais vai ficar bem interessante então dá uma olhada no que vem por aí nos próximos vídeos olha a fachada desse prédio a antiga biblioteca da cidade tudo aqui emana história nós iniciamos essa viagem às oito e meia da manhã saindo de Esmir e nós fomos primeiros ao ponto mais distante que é Xerindê a cerca de 89 quilômetros de Esmir Éfeso 80 quilômetros tudo pela mesma estrada no mesmo distrito então é possível você visitar todas essas coisas em apenas um dia e voltar a Esmir e ainda conhecer um pouquinho da cidade de Esmir durante a noite tudo muito interessante então se você tiver a oportunidade e quiser conhecer todos esses locais em um roteiro em um dia é possível sim espero que vocês tenham gostado e se ficaram com dúvidas é só colocar nos comentários que eu vou responder a todos vocês e no próximo vídeo não percam tudo sobre Xerindê como chegar o que fazer o que comer quanto custa isso eu farei com cada um dos lugares que vocês viram aqui nesse vídeo não deixe de assinar o nosso canal acionar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que vem por aí porque está muito interessante se você tem vontade de visitar a Turquia não deixe de assistir os próximos vídeos bom, eu espero que vocês tenham gostado e o próximo vídeo que a gente vai colocar para vocês vai ser sobre Xerindê e aí você realmente vai conhecer um povoado com uma cultura muito tradicional e muitas coisas locais que são bem interessantes a gente fica por aqui se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eles estão bem interessantes eu fico por aqui e eu volto no próximo vídeo mostrando para vocês tudo sobre Xerindê